em cima do pato com Edilene Lopes. Oi Edilene, depois de participar da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, o presidente Lula vai acompanhar amanhã a posse da primeira mulher presidente do país no México. Bom dia, bom dia a todos, sim, agora no México para a posse da nova presidente Cláudia Schembaum, presidente Lula vai tratar da situação da Venezuela e não, Lula não deve avançar para o pedido ou aplicação de sanções internacionais ao país vizinho. Como já deixou claro outras vezes, Lula é contra as punições apesar do avanço autoritário do governo de Nicolás Maduro. A postura de Lula e de países aliados foi inclusive alvo de críticas durante um evento contra o avanço da extrema direita na sede da ONU. O presidente do Chile disse durante essa reunião, grosso modo, que as esquerdas não podem continuar passando pano, digamos assim, fazendo vista grossa para o governo ditatorial de Maduro, já que fazem críticas ao extremismo de direita. Em resumo, o chileno afirmou que não pode haver dois pesos e duas medidas. De toda forma, o Brasil não vai defender punições a Venezuela, mas como tem feito nos últimos meses, vai reforçar a mobilização com o México e com a Colômbia, já que esses três países são os únicos que atualmente conversam tanto com Maduro quanto com a oposição venezuelana. A tentativa é mediar pelo diálogo, pela diplomacia, como o Brasil e a China têm tentado puxando os países do sul global, aqueles que antes eram chamados de subdesenvolvidos, os mais pobres, para apresentar uma proposta de cessar fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Há quem diga que além da vontade de pacificar os conflitos, Lula estaria de olho no prêmio Nobel da Paz, mas ele e a equipe de governo não falam sobre esse assunto. Fato é que o Brasil tem buscado um protagonismo na proposta de diálogos pela paz e Lula faz questão de divulgar isso o tempo todo, como fez em todos os seus discursos na sede da ONU, na semana passada.